FALA TURMAS E TURMAS Tudo bem? Aqui quem fala é Lu Jeba Não é Jeba Uou galerinha quem ta animado pra esse vídeo legal Like Trazendo pra vocês mais um desafio aqui no canal Exclusivão desse canal galera E hoje galera a gente vai fazer o desafio Da leitura labial Que só a gente sabe fazer galera Uou! Leitura labial Jean Luca Você vai estar com fones de ouvido Eu vou falar uma coisa e tu tem que adivinhar o que eu falei Depois eu fico Elas já viram muito esse vídeo Eu vou explicar mesmo assim E depois eu vou pegar o fone Vai ta tocando uma música bem alto Não vou conseguir ouvir nada que ta acontecendo ao meu redor E ai você vai falar uma frase ou uma palavra tanto faz E ai é isso Eu tenho que adivinhar qual é Não, acho que tem que ter um número de tantas dias Três tentativas Eu acho que é o ideal Três é muito pouco é porque a gente vai ficar discutindo Deixa rolar Então a gente vai ficar só com uma frase Porque justamente a gente vai conseguir sair de uma Mas vamos deixar então, vamos deixar seguir gente E o perdedor vai ter que entregar o twitter na mão do outro E o outro vai twittar o que quiser Dar conta do outro Cara muito exclusivo isso também Cara incrível É muito original esse quadro Quadro LubaTV 100% original Obrigado Essa música ta muito baixa Ta muito baixa Que que é Ta baixíssima Quando fica muito alto a gente começa a mudar o sotaque Ta muito baixa Vamos começar então Já começou? Vamos começar agora Vamos começar agora calma Isso Eu não falei calma mas ta Ele não ta entendendo nada Tua cabeça é desproporcional ao teu corpo É verdade A tua cabeça é muito grande pro teu corpo Duas cabeças muito grandes Tua cabeça é muito grande pro teu corpo Tua cabeça é muito grande pro teu corpo Caraca Yes Eu tinha ouvido primeiro Duas cabeças Depois eu vi grande corpo Pode parar de gritar agora Ah ta desculpa Pode parar de gritar agora É Ta meio alto amigo Esse finalzinho ta um pouco Ta é minha vez Beleza Beleza A Carlota lambeu o vômito na cara do namorado Tu fez o que com teu namorado? A Carlota lambeu o vômito na cara do namorado Tu comeu o vômito do teu namorado A Carlota lambeu o vômito na cara do namorado De novo A Carlota lambeu o vômito na cara do namorado Pisoteei o vômito do meu namorado Tem vômito? Sim Tem namorado? Sim Tá A Carlota lambeu o vômito na cara do namorado Agora eu treinei o vômito do meu namorado Como eu vou treinar o vômito galera? Qual é o tutorial? Eu desisto O que que tu fez com o vômito? A Carlota lambeu o vômito na cara do namorado Do the fuck a Carlota? A menina que a gente leu print Não era Carlota o nome dela Eu só inventei o nome, tá? Eu fui tentar ser criativo Ah não Ah não Então tá bom Foi bom Tá bom 1 a 0 para a Giambuca Ah 1 a 0 Tu comeu todos os bis do meu armário Tu comeu seus primos no trabalho O que? Caralho 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 Sim mas Tu comeu todos Tu comeu todos Todos os bis do armário Tu comeu todos os Bis do armário Pizza Pizza Bis 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 do armário Você comeu todos os bis do armário Cara eu sou muito bom nesse jogo Tu é muito bom nesse jogo Cara eu sou muito bom nesse jogo Tu é muito bom nesse jogo 2 a 0 para a Giambuca Vai Ai meu Deus Calma vai agora vai dar certo Ai Pera ai Pera ai deixa eu arrumar meu cabelo Não Então Himana Não tem coelho Meu coelho Meu sonho é lambeiro piercing de nariz Esse coelho roubou minha pasta de dente Meu sonho é lambeiro piercing de nariz molhei o biscoito na pasta de dente do coelho Não tem coelho Não tem coelho Isso Não tem coelho Nem pasta de dente Tem pasta de dente. Isso. Meu sonho é lamber o pírcino do nariz do Gean. Pedro. Meu sonho é lamber o pírcino do nariz do Gean. Meu sonho... Meu sonho! Isso, meu sonho é lamber o pírcino do nariz do Gean. Meu sonho é imprimir pasta de dente. NÃO TEM MÉMÃO DE DENTE!! NÃO EXISTE PASTA DE DENTE na frase. Não TEM pasta... Meu sonho é lamber o piercino. É lamber o bis. Que bis. Não, não é possível, gente. Eu tô gritando já. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho não é lamber teu pênis. Que sonho é esse? Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho é lamber o pênis. Não tem pênis. Não tem pênis. Nem pasta de dente. Nem pênis, nem pasta de dente. Não tem. Meu sonho é lamber o piercing de nariz. Piercing. 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 Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Caramba! Meu Deus! Nossa, pelo amor de Deus. Até eu tava berrando já. Fregiste, não é possível! Tô passando mal. É que tá bem alto real, olha isso. Sinta, surta, tá fritando, tá fritando. Nossa, gente, troca essa música depois. Vira. Essa eu entreguei, tá? Eu fiquei falando assim, ó. MEU PIB! Fiquei falando baleiais com você pra você entender. Piiiissiiiim! Eu fiz isso. E o coelho? Tinha coelho? Tu mudou? Não tinha coelho. Tu mudou. Tu mudou. Tu mudou. Tu mudou. Teve coelho. Nunca teve coelho. Nunca teve coelho. Que frase é essa? O coelho roubou minha parte de dente. Pra que que eu ia falar um negócio desse? Modo gamer ativar. Ahn... Não! Ah! Claro! É leitura labial ou leitura ocular? Ah, que jogo é esse? Eu tenho que pensar na frase. Eu gosto mais do Leandro. Eu sou ativo pra caraca. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Eu gosto mais do Leandro Juca do que você. Que isso? Cara, que tipo de atufalho é esse, mano? Você está fazendo um atufalho. Tem frango. Não! Minha risada não é de velho fumante. Cara, você tá trocando a frase toda hora! Agora virou meu assado! Que momento! Frango assado... Do shopping... Shopping! Veio muito temperado. Vamos comer um assado no shopping. O frango assado do shopping vem muito temperado. Tá trocando a frase! Tá trocando a frase! O frango do shopping... Do assado... O frango assado do shopping veio muito temperado. Não! Não tem nada! Você não tá falando nada! Não tem nada acontecendo aqui! O frango... Ai! O frango assado do shopping... O frango assado do shopping... Veio muito temperado! Veio muito temperado! Êêêê! Caraca! Então, quando faz assim, bem articulado, aí o negócio fica fácil. Aí o negócio vai, não é mesmo? Vai, vai. Vai mesmo. Não, mas no começo você ficou trocando a frase toda hora, né? Não. Não é possível, amigo. Você falou três coisas completamente diferentes. Você mudou a pronúncia. Tipo, você falou frango! Não tô te ouvindo. Tá assim, tá mudo? Verdade. Meu maior sonho era participar de rádio com músico. Eu sou a Maria! Que? Fiz assim! Meu maior sonho era participar de rádio com músico. Meu maior sonho era ser Maria! Meu maior sonho era participar de rádio com músico. Meu maior sonho era falar de Jesus! Que isso? Em que momento virou um quadro religioso isso? Em que momento? Em que momento? Meu sonho era participar de rádio com músico. Meu sonho era participar de rádio com músico. Do... Meu sonho era participar de rádio com músico. Do... Dos subílubros. Que isso? Subúrbios. Meu sonho era participar de rádio com músico. Sibillings. Meu... Sibéria. Meu sonho... Era... Meu sonho era... Participar. Participar... Não vou facilitar pra ele. Não vou fazer participar. De rádio com músico. Jacksonville. De Jacksonville. Agora eu falei Jacksonville. Jacksonville. Asuville. Raichiko Musical. Ai, se eu te pego... Aishiteru. É, eu te amo em japonês, Aishiteru. Não é isso. Meu sonho era participar... Hayaku. Raichiko Musical. Será que agora dá pra entender? Meu sonho era participar de High School Musical. Meu sonho era participar do High School Musical. Isso! Meu Deus, finalmente. Amigo, de onde saiu Maria, Jesus... Tu fez assim no começo. Mas não é adivinhar o movimento. É adivinhar a boca. Eu podia estar fazendo assim. Isso aqui não quer dizer nada. Não quer dizer nada, entendeu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gosto mais do Leon Juca do que você porque ele as vezes para de falar. Eu gosto mais de mate que você. Mate. 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 Eu gosto mais do Leon Juca do que você. Eu gosto mais do Leon Juca do que você. Eu gosto mais do Leon Juca do que você. Eu gosto mais do Leon Juca do que você. Eu gosto mais do Leon Juca do que você. Eu gosto mais do Leon Juca do que você. Não, chega de Maria. A gente já estabeleceu que não tem Maria nenhuma aqui. Chega de Maria. Rodrigo Raro e Leon Juca são meus amigos de verdade Eu gosto mais de Leite que você Não? Eu gosto mais do Leon Juca do que de você Eu gosto mais do leite com você Eu vou arrotar agora e dar um tapa na tua testa Eu vou arrotar agora E dar um tapa na tua testa E dar um tapa na... Foi? É Era do leite? Não, era do arrotar na tua testa Ah, eu vou arrotar na sua testa? É, e bater na tua testa Você tá falando várias frases diferentes Era outra coisa que você tava falando antes Não tinha nada a ver com a rota antes Ah, e aí você ignora O jogo é esse! É o intuito do jogo Nossa, eu tô me babando de nervoso já Estou arrumando meu cabelo desproporcional Como assim meu cabelo desproporcional? Eu já até vi essa tela, não tá desproporcional Minha cabeça de cima é grande, mas a de baixo é maior Pô, não falou nada com nada Ficou assim, não falou nada com nada Minha cabeça de cima é grande, mas a de baixo é maior Ipsi Venena Bibas Ipsi Venena Bibas É a leitura... É a oração em latinha O final Bebe tu mesmo teu próprio veneno Não, é isso É Ipsi Venena Bibas É oração de São Bento de exorcismo Santa Maria Mater Dei Gente... Minha cabeça de cima é grande, mas a de baixo é maior Tu para de falar no começo Eu não sei o que tá falando Minha cabeça de cima é grande, mas a de baixo é maior Vai querido, vai Eu tô vendo ele assim ó Mas eu não tô fazendo isso Quem disse que eu tô fazendo isso? Você não tá falando Eu tô Eu tô vendo Eu tô vendo Minha cabeça de grande Minha cabeça de grande Minha cabeça de grande Minha cabeça de cima é grande, mas a de baixo é maior Pica de cabeça que bate e dói muito Aham, acertou Mentira Minha cabeça de cima é grande, mas a de baixo é maior Pneumutra microscópio silicone focanogoniose Minha... Pneumutra microscópio silicone focanogoniose Minha cabeça Minha cabeça De cima é grande É muito grande pro meu corpo Não, não é não É desproporcional Não, não é Minha cabeça de cima é grande De cima é grande Mas a de baixo é maior Mas a de baixo é maior Acertou Ah não mano Acertou amigo Era isso Será que vai desmanetizar? Já passamos dessa fase Só continua Vai, mais uma minha né E uma sua é isso? Eu acho que não sei Acabou já? Não sei Bom, se acabou eu ganhei, claramente Tu tá ganhando Já não tenho a menor dúvida Tá Tio Orochi É Pô Peru Foi isso? Tio Orochi é meu Eu sou Amiguinho O amigo Pelado Mais legal do mundo Tio Orochi é meu amigo pelado Tio Eu Tio 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 Eu te odeio Fi É isso Tio Cinco Tio Giro 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 Não pode ser outra coisa Você tá falando giro Tio O giro Não pode ser isso Tio Giro Tio Giro Tio Cinco ou giro Ou é cinco Ou é giro Três Três Tio Descículo É pacita eu Três letras Três letras Tio Giro Giro Vai eu quero acertar Tio 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 Orochi Tio Orochi É meu amiguinho pelado É meu amigo blindado Pelado Pelado Pelado? Tio Orochi é meu amigo pelado Essa frase não faz sentido nenhum Essa frase não faz sentido sim Não Pneum ultra micrococampicílico Escoliose Ai já é outra frase É o que isso? Tio Orochi é meu amigo pelado Amigo isso não faz sentido Amiguinho Não faz sentido Tu nunca teve amigo pelado? Amigo pelado? Como assim? Todo mundo tira roupa e fica pelado Sim Então Só que não é todo mundo que tem um amigo pelado Amigo pelado Entendi O negócio do pelado Difícil hein Foi difícil Agora a última tua Chance pra eu me redimir Tá bom Eu vou mirar Eu vou mirar no teu c**o e dar um tiro Eu vou mirar no teu c**o e dar um tiro Acertou Caralho Meu Deus Que isso? Ó pra não dizer que eu to mentindo Meu Deus Tu não vai fazer isso Eu ia fazer É porque eu comecei É que já perdeu É que já perdeu Ah eu amo vencer Eu amo vencer Ah não tem mais uma minha Não tem nada Ah vai inventar agora Howds Vai inventar Ainda ficou de palhaçada Falando tiro, miro, cinco Tio Mas você ficou me zoando Não você ficou me zoando Eu falei três letras Olha como eu te dei Olha como eu te dei Eu sei que eu vou ficar revoltado Eu acho que tinha que ficar empatado Porque eu fiz um negócio que não podia fazer Ah Eu twitter do teu twitter e tu twitter do meu Não Não, 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 não Eu ganhei Aceita é perder Eu hein Sabe aceita é perder Tu vai twitter daí Como que aconteceu Eu estraguei alguma coisa O que que eu fiz Ah tá Só não faz o meu nome pros trading topics de novo Tudo bem Tudo bem Vamos lá Só isso Tá bom vai ser tranquilo Mais Uma Decepção Como faz o cedilho Descreve direito Eu não sei fazer cedilho aqui nesse teclado Faltou o tio no ar Eu não sei fazer nada nesse teclado Você pode me ajudar Teclado gringo Mais uma decepção Mais uma decepção Mais uma decepção De amizade Pra minha conta Tu vai marcar a pessoa? Vou Porque se tu deixar só assim Tá eu não vou dar o tempo Mais uma decepção de amizade pra minha conta Primeiro que o maiúsculo assim perde um pouco a credibilidade Vamos botar minúsculo Droga que eu ia falar Cara amanhã a gente termina É isso É um teclado simples mecânico americano Mecânico americano Você é brasileiro ou americano? Pra ter um teclado americano? É brasileiro que a gente é É teclado brasileiro Paro Eu hein Mais uma decepção de amizade pra minha conta Vou expor os prints Pra mim já deu Faltou o acento no ar Dane-se Dane-se você tá nervoso Quando a pessoa tá nervosa tuitando Ela não bota acento É assim que funciona Mais uma decepção de amizade pra minha conta Vou expor os prints Pra mim já deu Tudo tem limite Muito fraco É Ninguém vai entender nada Já era gente Eu falei que as pessoas não iam acreditar Tá todo mundo acreditando Que isso Porque eu não consigo acreditar Adoro quando o Luba perde um desafio É vídeo turma Ele ordeu Não consigo levar a sério Ai ok então Ok então Com certeza Jesus Itaporra estão acreditando amigo Itaporra Jesus Já sabemos que o Jean não foi Viu? Será? Será galera? Será? Será? Tchau 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 Beijinho 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 Tchau tchau Ai Parou Que isso Você vai me acreditar agora? Tchau 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 Tchau